A gente sabe que o tempo é valioso para o cearense. E por isso a programação da TV Verdes Mares está mudando. A partir da próxima segunda, a gente começa 15 minutos mais cedo. Isso mesmo, 15 para o meio-dia. Os últimos acontecimentos do Estado estão no C1. 15 para 1, as novidades do esporte também chegam mais cedo no Globo Esporte. Em 1h10 da tarde, Maju Coutinho traz as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Hoje. A partir de segunda, a nossa tarde começa mais cedo. 15 para o meio-dia. O Globo Esporte está na área para mostrar tudo o que está rolando no mundo esportivo da Bahia. Depois do Globo Esporte, estamos juntos no Bahia Meio-Dia para levar até a sua casa a informação que você precisa. Em seguida, a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Eu estou aí para o que deve. Com uma sessão de filme que é a cara da tarde da Rede Bahia. Demorou. Ah, mais cedo, hein? A partir de segunda, a nossa tarde começa mais cedo. 11h45. É hora do nosso ES1. Para você ficar sabendo do que está acontecendo e acompanhar o Espírito Santo em tempo real. Meio-dia em 45, é o Globo Esporte na área com a cobertura completa do Campeonato Brasileiro. E a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Uma sessão de filmes que é a cara da Globo. Ah, mais cedo, hein? Amanhã, o EPTV1 com as notícias da nossa região tem novo horário. Mais cedo, 15 para o meio-dia. Em seguida, tudo sobre o esporte nacional e internacional no Globo Esporte. E a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Com uma sessão de filme que é a cara da tarde da EPTV. Demorou. Ah, mais cedo, hein? Fica de olho no relógio. A partir de amanhã, os principais fatos da sua cidade e região vão chegar na sua casa um pouquinho mais cedo. Tem notícias primeira edição. De segunda a sábado, às 11h45 da manhã. Amanhã, o EPTV1 com as notícias da nossa região tem novo horário. Mais cedo. Muito bem, vamos continuar que a notícia aqui não para, né? 15 para o meio-dia. Em seguida, tudo sobre o esporte nacional e internacional no Globo Esporte. E a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Com uma sessão de filme que é a cara da tarde da EPTV. Demorou. Ah, mais cedo, hein? A partir da segunda-feira, o Globo Esporte começa mais cedo, às 11h45, logo após o encontro. E em seguida, tem Jornal Anhanguera, primeira edição, com as principais notícias do dia para você. E é claro que eu te espero. Amanhã, o EPTV1 com as notícias da nossa região tem novo horário. Mais cedo, 15 para o meio-dia. Em seguida, tudo sobre o esporte nacional e internacional no Globo Esporte. E a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Com uma sessão de filme que é a cara da tarde da EPTV. Demorou. Ah, mais cedo, hein? A partir desta segunda, tem mudança de horários na programação da RBS TV. Fique ligado. De segunda a sábado, o Jornal do Almoço passa a começar um pouco mais cedo, 15 para o meio-dia. E em seguida, tem o Globo Esporte mais cedo também. Até essa quinta, dia 8, a gente se vê 15 para a 1 da tarde. E a partir de sexta, dia 9, ao meio-dia e 35. RBS TV. Bem pra ti. A gente tem um convite pra lhe fazer. A partir de segunda, o nosso JA começa mais cedo, 15 para o meio-dia. E é nessa hora que você fica por dentro de tudo que é relevante na nossa região. Jornal do Almoço, agora, 11h45. A partir de amanhã, a nossa tarde começa mais cedo, 15 para o meio-dia. O MG1 chega antes com as notícias de Minas e da sua comunidade. 15 para o meio-dia. O esporte também tem hora marcada na Globo, no GE. Aqui você fica sabendo tudo o que está rolando no futebol e em outros esportes de um jeito diferente. E a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Eu tô aí pro pro que deve. Com os filmes da Sessão da Tarde, também mais cedo. Demorou. A partir de segunda, a nossa tarde começa mais cedo, 15 para o meio-dia. É hora do nosso SP1. Pra você ficar por dentro do que está acontecendo e acompanhar São Paulo em tempo real. Meio-dia e 35. É o novo esporte na área. Com a cobertura completa do Campeonato Brasileiro. E tudo de todos os esportes mundo afora. E a nossa tarde segue em frente, porque assim como São Paulo, as notícias não param. Depois da informação, vem a diversão. Com uma sessão de filme que é a cara da tarde da Globo. Ah, mais cedo, hein? A partir de segunda, a nossa tarde começa mais cedo, 15 para o meio-dia. O que importa está no RJ1. O que acontece está no RJ1. O Rio de Janeiro está no RJ1. 15 para uma. O esporte também tem hora na Globo. O esporte também é notícia. E a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Eu estou aí para o que der e ver. Com uma sessão de filme que é a cara da tarde da Globo. Demorou. Ah, mais cedo, hein? A partir de segunda, a nossa tarde começa mais cedo, 15 para o meio-dia. O que acontece está no NE1. Pernambuco está no NE1. E logo depois, olha o que está esperando por vocês. Pedrão, a gente também está chegando mais cedo. 15 para uma, tem o menino Globo Esporte. E a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Eu estou aí para o que der e ver. Com uma sessão de filme que é a cara da tarde da Globo. Demorou. Ah, mais cedo, hein? A partir de segunda, a nossa tarde começa mais cedo, 15 para o meio-dia. Nossas equipes mobilizadas em todas as regiões do DF para levar até você a informação segura e precisa. 15 para uma. Esse é o novo horário do Globo Esporte. A gente vai entrar na área mais cedo, é só isso que muda, hein? E a nossa tarde segue em frente. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. Depois da informação, vem a diversão. Eu estou aí para o que der e ver. Com uma sessão de filme que é a cara da tarde da Globo. Demorou. Ah, mais cedo, hein? A partir de segunda, alguns programas começam mais cedo. Uma e dez. No Jornal Hoje, os destaques do Brasil e do mundo. E depois da informação, vem a diversão. Eu estou aí para o que der e ver. Com uma sessão de filmes que é a cara da tarde da Globo. Com uma sessão de filmes que é o Brasil e do mundo.